E aí, família nerd mais linda dessas galáxias, deste mundão, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje vamos falar do quê? De Marvel, de teorias, pirações, porque tô achando que Dona Marvel está aprontando com o quê? Com os nossos coraçõezinhos, mais uma vez. Então roda a vinheta! Bom, o que que tá pegando? O que tá pegando é que fomos ludibriados, fomos enganados. É, mas é a Marvel, né? Marvel não cansa de brincar com as nossas emoções, não cansa de nos surpreender, mas não estou aqui reclamando, porque uma das mágicas da Marvel é fazer a gente sentar no cinema e não saber de nada, nada. Porque eles vão dando aqui, ó, uma coisinha ali, outra aqui. Quando a gente chega no cinema, a gente não sabe, no final dos contos, a gente não tá sabendo de nada. E é por isso que a gente se envolve tanto com os filmes, porque a gente senta ali e fala, meu, jamais esperei que isso aconteceria. Uma coisinha ou outra a gente consegue imaginar que vai acontecer, porque a gente fica pirando nas teorias, mas na hora do vamos ver mesmo, acontece o que a gente viu em Guerra Infinita, né? O estalo geral virando pó e a gente chorando, desesperado, falando, por favor, Marvel, o que que você tá fazendo? O que que tá acontecendo? Sem saber o que imaginar das nossas vidas depois de ver o povo virando pó. E o que que pegou? Não sei se vocês se lembram, mas provavelmente, né, minha família nerd sempre muito atenta, devem se lembrar que durante a divulgação de Guerra Infinita, a gente viu aquele momento em que o Hulk estaria em Wakanda, coisa que nunca aconteceu. A gente esperando, né, aquele momento do Hulk em Wakanda, com os Vibranium, com as coisas todas que nunca rolou. E agora, depois que saiu o segundo trailer de Vingadores Ultimato, os irmãos russos deixaram claro que o quê? Que tem cena falsa na parada, assim como teve cena falsa durante Guerra Infinita. E eu vou ler exatamente o que eles disseram pra vocês. Vale lembrar que foi uma entrevista à revista Empire. Empire é aquela revista que sempre divulga várias capas sensacionais, e é uma publicação responsável por várias fotos muito aguardadas. Ela e a Entertainment Weekly são sempre as que lançam capas, tem primeiras imagens, tem primeiras fotos, né, de várias coisas que a gente tá sempre muito esperando. Tipo, Game of Thrones, no caso de Vingadores também. E elas sempre dão capas que são muito aclamadas, e eu sempre posto nas redes sociais, enfim. E aí, eles disseram o seguinte, Enxergamos o trailer como uma experiência muito diferente do filme. Nesse momento, o público é capaz de prever muita coisa. Por isso, você precisa ser muito esperto na hora de desenvolver o trailer. Ou seja, eles pensaram de uma forma que a gente não conseguisse conectar A com B pra gente não sacar muita coisa. Espertinhos. O público pode assistir basicamente te contar tudo o que vai acontecer. Nós produzimos muito conteúdo. Portanto, temos à nossa disposição muitas tomadas, ou seja, várias cenas, né, diferentes que não estão no filme e que a gente pode manipular com efeitos visuais. Contando a história que a gente quer contar especificamente pro propósito do trailer e não pro propósito do filme. Ou seja, tem cena fake, tem cena falsa. Porque eles têm vários momentos que eles podem usar e dispor da maneira que eles bem entenderem pra contar ali no trailer o que eles bem quiserem, né. Ou seja, se eles quiserem montar uma cena X, Y e Z contando que a viúva e o Ronin vão ficar juntos, eles conseguem. Porque é só montar ali, pegar umas cenas e tal. E com a tecnologia, com a coisa toda, eles conseguem criar o que eles quiserem realmente. E a gente tá falando de Marvel, né. Eles não iam entregar, assim, de bandeja, muito fácil pra gente ligar os pontos e já sacada. Porque, como eu disse, é muito bom chegar no cinema e não ter a menor noção do que a gente vai assistir. O brilho da Marvel vem muito disso, né. Da gente falar, tô pronto pra essa experiência. E não ter a menor noção do que a gente vai ver ali na telona. Eu tô achando que, com as coisas que eu andei lendo, tem muita gente falando sobre aquele momento em que a Nebulosa e o Tony Stark caminham com o restante dos Vingadores nesse segundo trailer, pode ser que essa cena seja fake. Pode ser que essa cena não tenha acontecido, ou talvez não tenha acontecido daquela forma, daquele jeito. Tem gente, eu vi umas teorias, que tem gente que tá afirmando de pé junto que a Nebulosa e o Tony Stark não tão ali na Terra. Eu acho, particularmente, que eles vão voltar, sim, pra Terra por causa daquela frase que o Tony fala no segundo trailer pra Pepper, tipo, que ele vai fazer uma última surpresa. E acho que essa surpresa é o retorno dele pra Terra, sim. Mas acho que, naquele momento, a Nebulosa e o Tony não estarão lá, caminhando com os Vingadores. Quem sabe os Vingadores estão, naquele momento, indo pro espaço resgatar o Tony e a Nebulosa? Não sei, não sei. Já tô aqui pirando. Bom, quero saber a opinião de vocês. Qual cena do trailer vocês acham que é fake? Já comenta aqui, família nerd. Já vamos teorizar, já vamos pirar aqui no que pode ser, no que não pode ser. Já comenta aqui. Já, ó, já me segue lá no Instagram. Tô amando ter vocês cada vez mais perto de mim. Arroba a Victoria Real. A Victoria é com C, tá? A gente se vê no Instagram, a gente se vê aqui. E comenta, fica comigo, porque eu amo vocês e a nossa família nerd é a melhor de todas essas galáxias. Um beijo e tchau.